O Jardim do Jardim E já ficam na lenta camisa Entre um campo raioso de vinda Entre um vai-verro de questuras Entre um fogo prazo do pátio de erva Entre um ano natural do peixe de maço Entre um prazo que é o meu céu Que possui pela poesia Entre um dia da vida do peço Na cantora do meu dia-dia O segredo total do universo Entre um abraço e cada um que nasce Entre um afastado da alegria Entre um grau 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 É o brilho do olhar, é o brilho da poesia Ei, na tia, na língua do verso Na cultura do meu dia, a filha O segredo da alma, o que tiver Ei, de verso que faz o pequenino que nasce É na face, é alegre, é alma, é vida É legal, aí é a nossa vida E a nossa vida, é vida E a nossa vida, é vida Diz a cor e jazzo sobre o aberto E a fonte dos vacanciais E o nosso barulho O barulho é o nosso barulho Vem quebra aquela chupa do barulho Dessa arraba do barulho E nos descermos Deus é o barulho Descanto de paz Olhando pra mim Eu não vou morrer não Do que vim Nessa cima da morte É no forte Que sustenta a cruz É do lorde O lorde Que orienta Com o filho É do brilho É do brilho É do brilho O brilho O brilho O brilho O brilho É do brilho É do brilho É do brilho Obrigado.